Sou Marcelo Ambrai, aqui no centro do Rio do Sul Uma calçada e uma ciclovia ou ciclofaixa Que interessante É uma utilização dupla Uma calçada e uma ciclovia É uma ciclovia Aqui E uma faixa de pedestre Com marcação, é bem interessante É uma cintela bem diferente aqui Passada Muito legal